É, todo mundo já reclamou delas, né? As tomadas de três pinos. Mas afinal, pra que elas foram inventadas? As tomadas de três pinos entraram no mercado brasileiro em 2011. Elas foram criadas pra trazer mais segurança elétrica pra residências, comércios e indústrias. Agora um mito ou verdade aqui, ó. Tirar esse terceiro pino pode trazer problemas? Você aí que trabalha no home office conectado ao computador por pelo menos oito horas por dia. Sabia que tirar esse terceiro pino vai deixar o seu computador exposto a variações de cargas? É, aí você já sabe, né? O risco dele queimar é bem grande. Isso porque esse pino do meio aqui é o terra e ele serve pra isolar cargas maiores de energia que não são utilizadas pelo aparelho. E aí, você já fez isso? Então deixe seu comentário aqui com a gente e já segue pra não perder mais dicas do Use em Casa. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.